É na street onde niggas got shot, niggas É aqui onde começas, é aqui onde te acabas Drug dealers, gangsters, bitches and killers Polícia tá no plano, quem vacila vai pra cova Street life, aqui ninguém é inocente Como disse Rick Ross, nigga Every day I'm hustling Vida ilegal, oh legal, faço paca Vivo nesta merda preparado para tudo Não confio em ninguém, sou em Deus e minha gun Passaram a ficar, chutaram a fatigar Olha bem pra mim, malvaca, o que vejo I'm first in the crime line, nigga move fast A rua me ensinou a dar valor pela vida Te limpo do caminho, tipo niggas de vajal Agarro o teu juízo, não basta ter cuidado Tens que ter sangue quente Tentar passar em frente, mostrar que és diferente Ser vivo, impotente e nunca se contente Que não é suficiente Na street life, a atitude vira honra A tua inveja, acelera o meu sucesso Eu não sou passador, mas conheço passadores Se niggas eu tiro o pé, nós mandamos caçadores Somos tipo o meu, everybody quer um coche Pra chegar até a nós, nigga passa nessa velha We are!